Música Plantão Rondônia ao vivo, estamos aqui na rua Caciterita, bairro Marechal Rondon, em Porto Velho, Rondônia Onde o esquadrão antibombas foi acionado após uma mala ser deixada aqui, bem em frente à escola José Utino de Freitas Escola Estadual, vocês verificam aquela mala de cor roxa, foi deixada aqui, ninguém sabe quem deixou Os policiais por precaução, policiais militares do primeiro batalhão, resolveram então acionar o esquadrão antibombas do BOPE Que já está vindo aqui para o local para verificar o que tem dentro desta mala, ninguém sabe o que tem dentro desta mala Pode ser algum explosivo, ninguém sabe, um dinamite, por esse motivo, por essa precaução Os policiais militares do primeiro batalhão resolveram então acionar o esquadrão antibombas O local foi isolado, vocês verificam que esta região aqui foi toda isolada É a rua Tantalita aqui, com Caciterita, bairro Marechal Rondon, em Porto Velho, Rondônia Ninguém sabe o que teria dentro desta mala, por essa razão, como os policiais não sabem quem deixou, quem teria abandonado esta mala aqui Bem em frente à escola José Utino de Freitas, então os policiais militares resolveram acionar o esquadrão antibombas Que já está vindo aqui para o local para verificar o que realmente tem dentro desta mala Vocês verificam, uma mala de cor roxa E as informações são de que já está há bastante tempo aqui Bem em frente à escola, escola José Utino de Freitas, aqui na rua Caciterita O bairro Marechal Rondon e Porto Velho Rondon A gente está na calçada, calçada de uma residência, mas fica bem em frente à escola José Utino de Freitas Os policiais militares do primeiro batalhão estão aqui São duas viaturas, uma viatura do lado de lá e outra deste lado aqui que estamos O local foi totalmente isolado E o BOP, o esquadrão antibombas, já foi acionado aqui para o local Pode ser Paulo Belo, pode ser até que seja também de repente Mas, está chegando já o BOP aqui por precaução Os policiais resolveram então chamar o esquadrão antibombas Que já está chegando aqui Já está chegando Aqui nesse momento E eles vão verificar então o que realmente contém dentro desta mala Uma mala de cor roxa Ninguém sabe o que realmente tem dentro desta mala Aqui na rua Caciterita, bairro Marechal Rondon, Porto Velho Rondon Em frente à escola José Utino de Freitas Já está aqui o esquadrão antibombas Essa não seria a viatura, então ela é lá do batalhão de choque Mas não vai ser ela que irá verificar o que tem dentro desta mala É do mesmo batalhão, que é o batalhão de choque do BOP Do esquadrão antibombas Mas a viatura já foi acionada aqui para o local Rua Caciterita, bairro Marechal Rondon Em Porto Velho Rondon E aí Esse é o procedimento correto Já que os policiais Não sabem o que tem dentro desta mala Então por esse motivo O esquadrão antibombas foi acionado Chegou já agora há pouco uma viatura aqui Lá do batalhão de choque Que é o mesmo local onde fica o esquadrão antibombas Mas não é ela que vai fazer o procedimento Então estamos aguardando a viatura Os policiais militares preparados Que irão abrir aqui Verificar o que realmente tem Dentro desta mala Uma mala de cor roxa Vocês verificam que ela está bem em frente A escola José Otino de Freitas Já foi deixada na calçada aqui Alguns vizinhos moradores aqui do local Disseram que teria sido deixada já no período da manhã Teria sido deixada no período da manhã Essa mala aqui Na rua Caciterita Em frente à escola José Otino de Freitas Barre Marechal Rondonha e Porto Velho Rondonha Bem aqui também nas proximidades do Porto Velho Shopping Uma mala que foi deixada Ninguém sabe quem deixou aqui no local Está abandonada Por suspeita de ter algum explosivo Dinamite Algo do tipo Os policiais então por precaução Resolveram acionar o esquadrão antibombas Que já está vindo aqui para o local Está toda fechada a escola Não tem como os policiais verificarem O circuito de monitoramento Não está tendo aula Não tem nenhum funcionário aqui dentro da escola Apenas os policiais que estão ali Bem em frente à escola Os policiais militares Do primeiro batalhão Já tem pelo menos uns Uns 10 minutos Que o esquadrão antibombas foi acionado Aqui para a rua Caciterita Barre Marechal Rondonha Em Porto Velho Bem em frente à escola Doutor José Utino de Freitas Doutor José Utino de Freitas É uma escola estadual A mala está bem aqui Bem em frente A escola Ninguém sabe Se existe realmente alguma bomba Ninguém sabe O que tem dentro desta mala Se pode ser Realmente pode Ser que seja alguma roupa De algum morador de rua Já cogitaram aqui Que poderia ser Algum gato morto Ou algum animal morto Mas A princípio Por cuidado Por cautela Os policiais militares Resolveram então Acionar O esquadrão antibombas Exatamente Bem em frente à escola José Utino Aqui na rua Caciterita O local foi isolado Como eu já disse Tudo isolado aqui Essa quadra todinha Foi isolada São duas viaturas Aqui da polícia militar Os policiais militares Do primeiro batalhão Chegaram aqui Já isolaram Uma mala Que foi deixada Bem em frente à escola Como ninguém sabe O que contém Dentro desta mala O esquadrão antibombas Então foi acionado Já que Pode ser que Exista Alguma dinamite Algum explosivo Dentro desta mala Porque ela não está suja É uma mala Você percebe que Ela não foi encontrada Dentro de lixo Arrastada para cá Como ninguém sabe O que aconteceu Quem deixou aqui Os policiais militares Então resolveram Acionar o esquadrão antibombas Deixa o outro cachorro Deu deitou em casa Está cheio de dinheiro Deu de abril Nós vamos continuar Aqui aguardando E assim que O esquadrão antibombas Chegar aqui Nós vamos retornar Ao vivo Para mostrar para vocês O que contém Dentro desta mala Já que é a suspeita De ter Algum explosivo Aqui na rua Caciterita Bairro Marechal Rondonho Porto Velho É o local Onde esta mala Foi deixada Aqui Bem em frente A escola José Otino De Freitas Onde esta mala E aí E aí É o cara todo É E aí 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 Alguns moradores já estão falando Que pode ser Alguma pessoa esquartejada Mas tudo vai ser averiguado Quando o esquadrão antibomba chegar Sangue não tem A gente pode verificar que não existe sangue Ali perto, ela não está suja de sangue Então é meio que difícil ter uma pessoa esquartejada Já que a mala também não é tão grande assim Os policiais se mantêm um pouco distantes Do local, onde está a mala Eles ficam aqui bem em frente à escola E ali está a mala Vocês conferem do lado esquerdo da tela A mala de forro Foi deixada abandonada, ninguém sabe quem deixou Aí no local Por esse motivo A polícia militar, o esquadrão antibombas Foi mobilizada pra cá A equipe da polícia militar Primeiro batalhão E também agora Foi chamada uma equipe Do esquadrão antibombas O casamento antibombas . 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 É Rua Caciterita Rua Caciterita Em frente à escola José Otino de Freitas No bairro Marechal Rondon Porto Velho Rondon Rua Caciterita Em frente à escola José Otino de Freitas No bairro Marechal Rondon Em Porto Velho Rondon É o local onde essa mala foi deixada Por esse motivo Mobilizou equipes da polícia militar Primeiro batalhão E também do BOP Do batalhão de choque Aqui para o local A gente está aguardando A chegada do esquadrão antibombas Para verificar o que realmente tem Dentro desta mala A gente vai perder a bola 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 A gente vai perder a bola